Ontem fomos ao concerto dos Kings of Convenience e esse concerto se viu para percebermos algumas coisas. A primeira delas que o público português está predisposto a rir massivamente, ou seja, todo o Coliseu basicamente, com qualquer coisa que o artista diga. Tudo, tudo, tudo. Até coisas como Boa Noite ou Fui Passear por Lisboa. Foi o que aconteceu ontem, às tantas, o Erlend Hoy disse Eu sou o público do Coliseu. E por aí fora, qualquer coisa que ele diga. A outra coisa que conseguimos perceber no pequeno camarote em que estávamos, e esta experiência agora é confinada ao camarote, ao pequeno camarote. Peconino, porque é uma coisa pequenina, pequenina. Tenho que explicar só, ficavam mais ou menos bem arrumadinhas sete pessoas. Sim, para aí, bem arrumadinhas. O que aconteceu foi que chegaram três indivíduos, um casal e uma amiga. E a primeira coisa que nós constatámos é que as pessoas hoje em dia vão a concertos, ou há pessoas que vão a concertos hoje em dia, não tanto para ver o artista atuar, mas para mandarem SMS. Foi o que aconteceu ontem, em que a rapariga basicamente passou todo o tempo do concerto. Todo o tempo do concerto. A mandar SMS a amigos. Agora, vamos fazer contas. O preço do bilhete dividido pelo número de SMS que ela mandou, é mais ou menos quanto lhe custou os SMS, mais o dinheiro que o SMS já custa, não é? É possível que sim. É possível que sim. Porque ela foi para lá a mandar SMS. Mas o mais fantástico é que ela estava a mandar SMS a amigos que estavam noutro camarote. Exatamente. Também eles a mandar SMS de volta. Exatamente. Basicamente, o que é que ela estava a tentar fazer? A indicar, através da luz do seu visor, incomodando toda a gente que lá estava, com a luz na cara, em que camarote é que ela estava. Mesmo que este camarote se encontrasse a 15, 20 ou 30 metros de distância. Porque a ideia deles era juntarem-se os amigos e verem o concerto todos juntos. Mas tenho a sensação que finalmente a troca de SMS só terminou mesmo no fim do concerto. Mesmo na última canção. Sim, mesmo que para isso ela tivesse de pegar no seu braço e passá-lo à frente da nossa cara o concerto inteiro. No fundo, eu acho que era um plano maquiavélico para nos pôr de lá para fora. Talvez sim. O namorado dela, um indivíduo com os ombros larguíssimos... Sim, muitos ginasticados, não é? Porque fazia muita ginástica. Sim, sim, sim. A grande questão sobre esse senhor é que estava num concerto dos Kings of Convenience. Um concerto sossegado, calminho, dúvida, noruega, sem percussão, guitarrinhas. Ele estava como se estivesse num concerto dos Black Eyed Peas, em que a canção I Got A Feeling está a passar durante todo o concerto, de uma ponta à outra. Para ter uma ideia, assim que eles entraram, o Nuno e eu estávamos sentados, pacatamente, numa introspeção, ouvir as músicas dos Kings of Convenience, como todo o Coliseu, e tivemos de nos levantar, senão aquela largura de ombros caía-nos no colo, literalmente. É verdade. Nós temos que vos demonstrar o que é que aconteceu, para que percebam bem a dimensão do que se passou naquele pequenino camarote do Coliseu, em que um grupo de três pessoas sentiu que, apesar de estar num camarote, era como se estivesse num festival de verão. Digamos que os Kings of Convenience se transformaram nos reis de inconveniência. Boa! Boa! E é isto. É isto que aconteceu. Só que num camarote. Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL